Música Ora então sejam muito bem vindos aqui ao episódio 5 de Invergent Tínhamos então conseguido infiltrar a base dos invasores Eu e o Leo conseguimos então filtrar Conseguimos falar então com o Banks Que nos disse para nos encontrarmos então na praça Aqui na praça mais próxima deles Vamos lá então ver para onde é que tenho de ir Aqui ninguém Vamos então na loucura Na corrida É que o autocarro Dar uma corrida Dê-me uma mão Vai cá uma mãozinha Leo Vai Ver-se assim 3 metros eu consigo Cuidado Boa pergunta Oh Leo Para que o lado Aqui não é Não é Já estou a ouvi-los Vamos de finex o pessoal e vamos fazendo barulho E vamos atacá-los Bora Leo, bora, bora, bora Arranca já não é Estranho que não há pessoas aqui Onde eles 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 estão? Os campos de prisão Eles usam como trabalhadores Eu só me pergunto por que eles precisam de arrastar Onde eles estão a olhar para algo Ui, sangue no chão, meu? Não me pergunto por uma cidade ou não Chama a festa Hum Ok, isto é tudo que eu tenho comido Mas é por meio de fumar Hum Ui, tão lindo, tão lindo, tão lindo Hum Hum Descubri Oh, já me viu Como o gajo me viu Mas não foi amigo que me viu Hum Hum Usa um Hum Sim Boa Mega Reload Toma Pim 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 Este é um Este é um Uou! Isto tá a graça, são mais que as mães velhote. Isto é tudo a bater aqui no clube, não pode ser. Acabaram-se as balas, vou ter que andar aqui a campeão. TUMBA! Vão lá Bush, tu! Umba! Ai, não falhei. Mete os corninhos de fora. Já foi. Minha Sniper que tá... Tá a gresto, não é? Bolas, tenho uma nade. Tenho vazio e a Sniper na mão. Bora! Apanhei... Opa! Gundam Style! O que é isto? Onde é que ele manda ir? Já deve ter balas nesta. Tenho 18. Davis! O que você acha deste cara do Banks? Ele vai nos ajudar a encontrar a Leila. É tudo que precisamos saber sobre ele. Eu não sei. Ele não parece saber muito sobre os Lutadores. O Leo pergunta-me o que é que eu acho do Banks. Eu disse que... É um gajo que me vai ajudar a encontrar... A nossa filha. Que é a única coisa... Que eu preciso saber. Oi! A Tomb Raider, não é? Rapaz é... Isto não é só Larinha que faz isto. Bora Leo! Bora Leo! Xurada, que lieste bem. Oi! 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 Snap-a-dem neles o que é que acham? Oi! Boa! Ainda! Bem jogado. O que parece que os lojas estão na porta? Estou voltando. Olhe! Opa! Vai tanso! Olha obrigado! Kill them bitches! Estou todo contente! Se eu pudesse também kill thems! Esta foi muito, muito agreste mesmo! Vai Leo, bora lá! O que é isto? Alta canhões! Deixa-me lá ver isto canhões! Ui! Temos canhão! Canhõeses! Bora! E agora? Não quero trocar de arma, velhote? Isso mesmo! Opa! Gundam Style! Ei Davis! Nem pensava que eu vou trocar por uma caçadeira! É que nem penses! Por uma Snipa! Ainda trocava! O Leo estava a dizer basicamente ao David, porque que eu ajudei a entrar para a polícia! Porque ele não era um bom samaritano! Eu respondi-lhe que as pessoas podem mudar! E... Temos que confiar nas pessoas! Temos que confiar nas pessoas! Ui! Já sabia! Estava-se mesmo a ver! Caraca! Cacanhão! Um bocadinho lenta, mas... O que é isso? Espanhoso! Falhei! Espantoso! Feito em... Hordinha! Hordinha! Para não ter outra coisa. O que é isso? Esta garota não sente isso. O que é isso? Ah, temos Sniper. Pá, estou conseguindo. Pá, pum! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei. Não sei se é o vento. Não é isso. Ah, vamos, Finex. Mas... É por onde? Não é por mal, mas tenho que ser o caminho. Ah, cá estão eles. Vamos de Finex. Vão de Finex. Vão de Finex. Vão de Finex. Vamos de Finex, aqui. Vamos de Finex. Vamos de Finex. Vamos de Finex. Vão de Finex. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Estamos a afimbrá-los como se não houvesse amanhã. Isto é um jogo que nós temos de estar sempre atentos, pá. Porque isto não... Não se fazemos a mínima ideia de que lado é que... Que eles aparecem. Podem aparecer por cima, por baixo, qualquer lado. Oh! Estão a ver? Elas veem tudo que está a lado, pá. Isto está a... Toma! Não sei quem estamos a ajudar, mas estamos a ajudar a Algar. Mas estamos a ajudar Algar. Não sei quem estamos a ajudar, mas estamos a ajudar Algar. Isto é todo! A gente está a esperar para o lado. A gente está a esperar para o lado. Foi! Temos aqui os nossos compatriotas no Altafaitance E nós, meus amigos, vamos para onde? Boa pergunta! Good Paragontes! Good Paragontes! Como se diz em inglês, Good Paragontes! Ora, vamos dar de corda aos sapatitos Ah pá, se está, está, está a querer estar, então Para aqui não é? Para aqui também não Tem de ser para ali Ou já está a dar para mim com uma cara de poucos amigos Já está a ver que eu estou perdido Perdidíssimo! E agora sim Vamos então ver Para onde é que vamos Compre! Para que de espaço? Por quê, pá? O que é que se passar aqui? Vamos para esse carro já tinha nada Ok, ali foi dentro do vinho, eu provavelmente tenho de volta para lá, digo eu, se calhar até não. Vamos procurar então, vamos nos divertir a procurar para onde é que temos de ir, antes escolher o espaço com a gente, vamos procurar, procurei-te-se, procurei-te-se, por aqui não é, exato, por aqui não é, opa, eu devo estar mesmo sem gueta, preciso ir para dar-lhe-me uma dica, porque eu estou mesmo sem gueta, não estou a ver, como é que eu me vou pirar para lá, será que tenho de ter alguma nade em algum sitio, é que eu já morrei bem, saltar será muito parvo, saltar aqui, deixa eu ver então, mandar uma nade, hum, não parece, isto está um pouco agreste pessoal, já ando aqui às voltitas, ora, continuemos então, para onde é que será, ui, está aqui um bocadinho, opa, está a ver mesmo se é gueta, vai para lá bem, opa, estas vezes para um gajo não sabe para onde é que é dele, não é, aqui será, ponta bico para frente, olha, nós dizemos que esperemos que o Bangs e os amigos estejam ainda vivos, está aqui o Gerald, está aqui o Gerald, está aqui o hum, eles parecem que não se esque estão de contar sobre mim, eu fui derrubando da sala quando vocês despeçaram a presos, estava aqui o Gael está vivo, conseguiu fugir, é o que interessa, o grande da Gerald, é o verdadeiro da porta que eu não vi, eles piram sem mim, é loucura... O que é que o diabo foi tão longe? O que é que o diabo foi tão longe? Eu te prometo que é verdade. O que é que o diabo foi tão longe. O que é que o diabo foi tão longe? Eu acho que podemos ajudar com isso. Os dois deles continuam a derrubar o seu fogo lá. Nós vamos dar uma das defenças e tirar aquela abertura. Não com essas armas, diabos. Basicamente, ele diz para conseguirmos desativar o morteiro. Ui deu-me uma arma. Agora estou a deixar de chegar. Estou a deixar de chegar. Que canhão que ele me deu. Que bajnaga. Andorinha. Deu-me uma... Olha, onde é que isto está então? Está para ali não? Olha, já fostes. PAPUM! FIND A HOLE! ROCKIN IN A FACE! Ui 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 ui... Manei dali. Está-se bem. Olha, pum 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 pum! Balhote! Ui ui ui... Rambo Style! Ai chaval! Já estou a ouvir a possessão. Play de convenção! Não. pague-a-me! Estou mais a matar o man! Tão mais a matar o man! Bem. Vamos lá então. Acelerar o passe. Corre! Apenas-se, David! Apenas-se! Aqui é a máquina de arma! Eu vou, eu vou atacar, eu vou à loucura, a Rambo. Eu uso o Rocket Launch, diz o Caramelo. E onde é que está o Rocket Launch, chaval? Mano, tu só me deste um tiro, malhote. Eu usei-o. Se alixe, eu vou à loucura. Oi. Já ouís a possessão? Este Caramelo. Está ali uma arma. Ah, está ali um Rocket Launcher. Velhote, já ouvi, já ouvi. Já ouvi, velhote. Tem calma. Já ouvi, velhote, tem calma. É agora. Ai, a grande parte aqui não. Ai, é mesmo para cima de mim, velhote. Ai, chefe, levanta o carro. Ai, ia te esperar a balda. Que grande da Caramelo. É agora. Eu vou a loucura. Está bem, gente. Está bem, gente. Eu vou atender. Calma, calma, calma. Isto é o mesmo que é para mim. É agora. Eu acho que a mandei com o Rocket On La Buche. Na pequinha. Vamos fazer de novo. Que estes gajos não me perdoam. Eu vou lá então. E tal, Banks e os amigos estão lá e tal. Está aqui o caramelo do meu amigo. Abre-me uma porta se faz favor. Abre a porta ao pai. Dá cá mas é o Rocket. De passar à frente então. Aqui a loucura da... Ui. Papão. E vamos então. Avançar terreno. Pim, 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 pim. Estes gajos. Já estou a ouvir possessão? Já fui. Nunca façam isso meus amigos. Vamos sempre com calma. Com tranquilidade. Matar os caramels com muita tranquilidade. Não queiram ser ramos. Não sobrevivem. Vamos lá então continuar. Abre a porta, pá. Abre a porta ao pai. Abre a porta ao pai. Abre a porta ao pai, pá. Pronto. Pá. 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 Seleza. Pá. 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 E a mesma pra cima do Leo. Pá. 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 E agora sim. Vamos usar aqui o Rocketzinho. Pá. 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 Vá! Não cobres? Não cobres nada. E vou eu. Pum! Foda-me que também me faz minhas barbas. Isto assim não dá. Eia, feito em bosta! Mais uma vez! Mais uma tentativa! Isto está a ser difícil, os Fightants! Parece que estamos quase lá. O antigo Banks e esses caras ainda estão vivos. E aí, pessoal! Parece que a minha garota de um carro de prisão veio de novo, Nick! Chow! Como você conseguiu conseguir? E vocês começaram a disparar o lugar. E eles parecem que me esqueceram. Eu já estava naquela caixa e vocês tiraram-se. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! 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 Xa velhote. Penha. Papum. Olha outra. Olha aí. Papum. Siga para bingo. Penhar as armas deles. Xaval. Ainda tenho aqui um... Um rocket face. Tau. Ah, balhote. Espera, balhote. Que eu estou quase, quase. Um. Vai, dai-me uma mãozinha que eu vou usar agora. Dá mais uma... Corridita. Xissa, meu que zarolho. Vejo-me uma mãozinha. O Alex ainda é para trás, pá. Tenho um rocket e vou usá-lo. Pum. É pá, apareceu muito fácil. Não apareceu assim. É porque deve ter sido mesmo muito fácil. Os meus amigos já sabem que eu vou usar esta arma, não é? Os meus amigos já sabem que eu... Ah, eu não gostei muito desta. Eu vou trocar então por esta. Eu gosto da cocôte. Minha caraças, velhote. Olha só, olha só. Ih, eu vou afirmar tanto. Olha para isto. Ih, xaval. Venham eles. Até vou guardar isto para o boss. Vá. Apanhar aqui. O que é isto? É pá, eu não gostei muito desta. É uma caçadeira. Mas vá. Eu troco. Deixa eu fazer então o episódio com esta caçadeira. Parece ser bem melhor. Apesar de não ter curtido muito. Vá. Segura aí nesta ponta. Que eu seguro nesta. Está perdendo de prol. Bem. Eu sei que eu estou super contente. Tenho alta arma. Pisco. Parsa ali. A arma é melhor que eu. Vá, bora Leo. Vamos então continuar. Nosso caminho. Dá-me a impressão que seja por aqui. Vai haver fly. Vai haver fly. Vai haver voar. Vamos voar. Está-se mesmo a ver. Opa. Não. Ah tão. Ah tão belhote. É por onde? Onde é que eles andam? Ah eles andam lá dentro. Cuidado cara. Oi, 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 oi. O que é isto? Limpo. O que é que estou indo voar? Ah cá esta. Temos de ir para onde? Que isto esta de voar. Ah para cima. É exato. E já estas aqui. Já erras? Primeiro. Agora esta esperto, ficou esperto Adorei Continuemos Reloads Estira-se é brutal Então vá Bora E agora? Queres ir para onde Leo? Eu estou perdido Leo Estou mesmo... Ah não era Leo Eu tinha ideia de ir para aqui mas... Estás numa de... Queres ir para onde Leo? É isso? É preciso alguns mortais Já cá estamos Opa vai-se andando Estás tentando Estás tentando Corre-se Ora eles dizem para acelerar Para acelerar o passo Vamos então subir aqui esta... Escadita E vamos então acelerar o passo Para ver se apanhamos as escaramelas Ui Já tuve aqui uns mortaresitos Não Eu não vou trocar nem uma por outra Isso é estupidez Vá tá bem eu troco uma por outra Ah malhote Já estou quase a ir Já estou quase quase Já estou quase quase Onde o que gajo anda? Apanhei Ali esperecemos de... Apanhar o morteiro Está ali uma arma Vamos então trocá-la Vamos então trocá-la Bom Apanhámos novamente a nossa Objetivo completo E pronto Vamos ficar então por aqui para o episódio de 2 Conseguimos destruir então o morteiro Que era o nosso objetivo Espero que tenham curtido Deixem sugestões Comentários a este vídeo Opiniões Quero também Quero também que deixem o vosso feedback Metam o gostezinho do costume Da praxe E para quem não subscreveu o canal Subscreva Que não paga nada É gratuito E dá milhões Pessoal Para a semana À mesma hora Vamos ter mais um episódio de Indivergence Será então o episódio número 6 Ficamos então para a semana Até para a próxima pessoal Fui